Passando aqui nós temos a parte de treinos, né? Isso aqui também é bem importante, que é pra você evoluir o seu time, né? A primeira aqui é uma coisa basicamente, não é tão nova, mas é nova, que é a mentoria, né? Que é tipo quando você coloca um jogador veterano para treinar um novo jogador do seu time. Pode ser de qualquer idade, tá? E ele vai aprender, vai aumentar atributos e as badges dele de acordo com os treinos. Então se você entrar aqui, por exemplo, o De'Aaron Fox na esquerda é o cara que eu quero que treine. E na direita eu quero que ele treine com, deixa eu ver aqui... Eu posso escolher qualquer jogador que estiver no meu time, eu quero que ele treine com o Buddy Hield. Então com o Buddy Hield eu quero que ele treine Catch and Shoot, por exemplo, né? Que é a badge dentro do jogo. Se você não sabe, vai dar uma olhada nos vídeos de badge. O Corne Specialist também. E aqui Hot Zone Hunter, pronto. Você só pode escolher três badges pra ele treinar. Então eu quero que o Buddy Hield treine o De'Aaron Fox pra melhorar essas badges. Então eu aperto Start aqui e coloco o Buddy Hield como treinador do De'Aaron Fox. Isso é muito importante pra você fazer durante o seu jogo. Então tem muita coisa pra você fazer, cara. Apertando Triângulo você tem aqui a explicação das badges também. E você pode colocar qualquer jogador pra treinar. Por exemplo, eu quero que o Ollie Burton tá treinando já com o Harrison Barnes. Enfim, você pode contratar jogadores só pra isso. E isso é muito importante. E aqui o treino do time. Essa parte aqui é muito importante pra sua atenção também. Tem o treino físico, treino tático e treino de fundamentos. No treino físico você pode colocar balanceado, treinar driving dunk, treinar lateral quickness, velocidade, estamina. Enfim, você pode botar o que você quiser. Ou você pode colocar aqui um custom. Por exemplo, eu quero que o time treine... Pô, o time tá muito lento. Eu quero que ele treine mais... Ó, vou botar aqui, ó. Sei lá. 10% de aceleração e 10% de speed também, certo? E aí você tem 100%, claro. E você pode simplesmente depois ir colocando aqui o que você quiser. No caso, o tático é a mesma coisa. Eu quero que o time... Você pode colocar química, defesa do time, visão, pick and roll, defesa de pick and roll, ataque, defesa. Quero que o time treine mais defesa essa semana ou esse mês. Você pode mudar. Ou você pode botar simplesmente custom, né? Você pode colocar o que você quiser. Ah, eu quero que o time treine... Pô, defesa de perímetro. Tá tomando muita bola de 3. Então eu vou botar 20% aqui e o resto eu vou botar pouco. Aí vai de você. E isso é importante você colocar. E aqui, o fundamento é a mesma coisa. Você pode botar pra ele treinar driving layup. O fundamento é os atributos, tá? O passe, fade away, rebote ofensivo, defensivo. E aí vai de você qual é a deficiência do time. Certo? E aqui o desenvolvimento. E aí você vai acompanhando o desenvolvimento do time. Aqui as lesões. Aqui o período de treinos, né? Cada dia que vai ter treino. Jogo e treino. Você pode colocar, por exemplo, lá. Como aqui vai ter 3 dias de treino. Eu quero que seja um treino... Ele tá médio, quer ver? Ele tá médio ali o treino, tá vendo? Você pode simplesmente mudar o tipo de treino que você quer que o time faça. Só você mudar. Por exemplo, você pode vir aqui. Ah, aqui eu quero que treine... Sei lá. Aqui o foco vai ser... Eu quero que treine muito forte porque não vai ter jogo. E aqui também eu quero que treine forte também. Intensidade. E pronto, tá ligado? Você pode simplesmente mudar na hora o treino. E é muito importante você ficar prestando atenção nisso. Porque isso ajuda o desenvolvimento do time, certo? E aqui você pode mudar o treino de cada jogador individualmente. Quero que o The Iron Fox, por exemplo... Sei lá. O The Iron Fox tá armando mal ou arremessando mal. Eu posso vir em fundamento. Botar aqui pra ele treinar mais arremesso, tá ligado? Eu quero que ele treine mais arremesso de 3. Então, o arremesso de 3, ele vai ficar, sei lá, um mês treinando mais arremesso de 3 do que outras coisas. Então você pode fazer e deve fazer isso. E isso ajuda muito no desenvolvimento dos seus jogadores, certo? Então, você pode fazer isso pra qualquer jogador aqui, obviamente, certo? E aqui o desenvolvimento do jogador que você pode ir acompanhando durante a temporada, né? Se o cara não tá desenvolvendo em uma parte... Desenvolvendo em uma parte... Não, sei lá. Se eu perceber que o The Iron Fox não tá desenvolvendo bem a defesa, eu venho aqui e mudo a tática dele pra ele treinar a defesa, tá ligado? Ao invés dele treinar outra coisa. Eu peço pra ele treinar a defesa aqui. Ó, help defense. Ou sei lá, ó. Consistência defensiva, se ele não estiver desenvolvendo. E aí vai de você, vai da sua visão com o seu time, certo? E aí é a parte aqui de treinos. Expansão é o que eu falei no começo. Você pode expandir a liga e colocar mais times. Aqui, relocation. Eu não vou mexer em relocation, porque eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui. Mas a relocation é simplesmente pra você mudar o time de cidade, se você quiser, tá? Então você vem aqui, ó. Ah, eu quero tirar o time de Sacramento. Aqui tá muito merda. Sacramento, ah, eu... Uma merda, uma merda, uma merda. Eu vou mudar o time pra Kansas. Você pode, ó. Você escolhe Kansas, pum, e vai embora da cidade. E aí você, design da arena, você muda a arena. Você muda os uniformes. Você muda o escudo. E muda tudo aqui nessa parte de relocation. Mas como é muito longo, eu não vou entrar aqui, mas eu já falei por alta aí. Se você quiser, dá uma olhada depois. E standings. Isso aqui são as estatísticas da temporada, né? Você tem aqui, ó. As estatísticas da atual temporada. E não dá pra fazer nada porque a temporada não tá rolando. Mas temos aqui a conferência Oeste. E do outro lado, a conferência Lash. Pra você conhecer. E mais uma vez, se você não conhece a NBA, não conhece as conferências, tem vídeos na Basquete TV explicando tudo isso, certo? Aqui no último, a temporada no último ano. E aqui o Power Rank, né? Como estão os times aí, ó. E mostra exatamente os melhores times da temporada durante a temporada. É claro, né? Aqui também tem mais estatísticas da temporada, mas aqui individuais dos jogadores, ó. Você tem os líderes da liga. Aí mostra aqui durante a temporada quem tá liderando em pontos, em rebotes, enfim. Vai mostrando. Aqui estatísticas de cada jogador. Você pode ir percebendo como o jogador tá durante a temporada. Você pode ver de todos os times apertando a R2 aqui, ó. Como é que o Luka tá. Como é que o James Harden tá durante a temporada também. Enfim, aqui estatísticas do time. Aqui G League, né? Você pode... E deve sempre estar molhando a G League. E você vê esse... Caralho, esse cara tá jogando muito bem na G League? Pô, vou trazer pro meu time. Então fica ligado aí. Dica importante. E aqui estatística dos times também. Quando a temporada estiver rolando. Ah, qual time tá remissando mais ou menos. Como que os times estão, certo? Aqui os sliders, né, cara? Os sliders são muito importantes. Tem muita gente que tem preconceito com os sliders, cara. Mas, cara, os sliders, eles são muito importantes pra você ter um jogo bom. Ter um jogo decente, cara. Não deixa que a CPU faça tudo por você. Use os sliders que tem, ó. Se você entrar aqui, ó. Os sliders de contrato. Tem muita gente que tem preconceito com os sliders. E apertar triângulo. Você vai ver todos os sliders que a rapaziada fez. E você pode baixar, ó. Esse aqui, olha quantos... Olha quantos, cara. Olha quantos downloads teve esse sliders, cara. O sliders realista, né, cara? Vou até botar ele aqui, ó. Tá ligado? Você não precisa jogar o que o CPU fez. Você baixa da comunidade. Ou monta um pra você, que é mais importante. Os slides é quando você pode mexer naqueles... Nesses contores deslizantes, né? Que é a tradução pra você colocar mais ou menos alguma coisa. Sei lá, por exemplo... Aqui, ó. A progressão do jogador, né? Que é se levar a aumentar ou abaixar o overall. Então aqui tá 43. Eu quero que os jogadores cresçam mais o overall. Então você pode aumentar, pode abaixar. E aí vai de você, cara. Use os slides, tá? É muito importante. Vai mudar bastante o seu jogo. Em options aqui, que é uma parte importante também, que é a parte dos settings do MyLeague, né? Que é a coisa que a gente falou no começo. Você pode mudar sempre. Tipo, mudar o tempo de jogo, mudar a dificuldade. Aqui, as posições, se você quiser mudar também, ó. Você vê aqui o que cada jogador pode fazer. Por exemplo, eu quero que o Buddy Hield, sei lá, ele fique numa determinada posição. Você pode fazer isso. Ou, enfim, você pode ir mudando isso aqui também. CPU e use slides. Isso aqui é muito importante. Nunca jogue com a dificuldade padrão do jogo. Nem pro, superstar, ou da fama. Nunca. Sempre mexa individualmente, você mesmo. O que você achar que tem que mexer. Mas a minha dica é, aperta o Triângulo Y e baixe os slides da comunidade, ó. Baixe qualquer um. Esse aqui teve muitos downloads e 44 updates. Então, eu vou baixar esse aqui. E perfeito. Não mexe mais nada. Esse aqui já deve ter tido muito teste. Muita gente testou e jogou e gostou. Então, eu vou deixar esses slides aqui. Que pra mim vai ficar muito mais realista. Cara, não jogue com os slides padrão do jogo. Porque você vai ter uma experiência horrível. E vai ser muito ruim. Baixe os slides. Aqui é a coisa que aparece rolando ali embaixo. Não sei se vocês perceberam. Mas ali embaixo da tela, tá vendo? Tá passando as informações ali. Então, você vem aqui. Pra você mexer nessas informações. É aqui, ó. Ticket Settings. Eu quero que apareça... Que role rápido, médio, grande. Apareça o draft e não apareça. O voto do All Star ou não. Enfim. Isso aí você mexe aqui. Esse aqui é pra você salvar. Esse aqui eu não preciso nem mostrar. Esse aqui é as automações da liga, né? O que você quer que deixe automático ou não. Certo? Mudança de jogo. Trades. Enfim. Esse aqui você precisa muito dar uma olhada também. Settings. Esse aqui é a dificuldade do jogo. A velocidade do jogo. Eu sempre jogo no 55 de velocidade. Mas você pode aumentar ou diminuir se você quiser. Chute feedback. Pra aparecer o nome e posição dos jogadores embaixo de cada um. E tudo mais. Certo? Isso aqui é bem legal pra você conseguir jogar aí. Aqui tem coach settings. Isso aqui é muito importante. E vou deixar uma dica. Porque tem muita gente que não sabe. E muita gente que me pergunta sempre. Inclusive tem vídeo aí no canal explicando como é que faz isso. Mas aqui você também pode colocar as setas no chão quando você for jogar, né? Então é só você colocar. Mexer nas configurações. Tá vendo aqui, ó? Você pode botar as substituições alto ou manual, né? Automático ou manual. Eu sempre deixo automático pra não ter que ficar mexendo nisso. Método de substituição. Quando eu estiver cansado. Ou rotação. Aqui é pra mostrar as jogadas, ó. A visão das jogadas pra todas. E aqui pra mostrar a jogada completa. E aqui pra sempre mostrar pra todas as chamadas. Todas as jogadas chamadas do time. Seja na defesa ou no ataque. Vai mostrar sempre as setas no chão. Então é só você botar essas opções exatamente como tá aqui. Que vai mostrar as setas no chão no seu jogo. Aqui é pra chamar as jogadas automaticamente na defesa e no ataque. É muito importante. E as outras opções aí do seu jogo. Certo? Aqui é configuração de controle. Pra você botar ou tirar o release, né? Que aparece lá a barrinha subindo ou descendo. Lembrando que se você deixar sem barrinha. Você ganha um boost, né? Você ganha um pouco mais de arremesso. Mas aí você precisa se acostumar sem a barra, né? É mais difícil. E tem todas aí as opções de controle. Isso aqui não interfere tanto no seu jogo. É mais pra melhorar a sua qualidade de partida ali. E isso aqui é pessoal de cada jogador. Certo? E aqui pra você salvar, né? Aqui pra você salvar automático, né? Sempre dar um save. E aqui pra você criar um, dois, três, quatro saves novos se você quiser. Se você tem medo de perder o save que você tá jogando. E eu acho que é isso aqui com relação ao menu. Bom, rapaziada. Chegamos ao final da temporada regular aqui do Sacramento Kings. E eu simulei todos os jogos até aqui a última semana. E você pode ver ali embaixo o recorde do time. 35 vitórias e 41 derrotas. É ali a química do time que tá por volta dos 70%. E lembrando, né? Pra você... Cada jogo aqui do calendário, você clica em cima do jogo. Você pode jogar a partida que você quiser. Você pode simular com cash. Sim, cash é aquela simulação que aparece os bonequinhos correndo, né? Aquela simulação do Brasfoot, que a gente já sabe há muito tempo. Certo? Você pode simular só a data. Simular a temporada regular inteira. Ou simplesmente ver o que tem na temporada. Ou forçar a vitória. E aí eu acho meio sem graça, né? Por exemplo, eu gosto muito de simular com cash. Você entra aqui. E você pode dar uma olhada ali no que o treinador tá pedindo pra você fazer. A galera tá pedindo. Jogar o jogo. Você pode simular a partida. Você pode simular a partida aqui. E você vai minuto a minuto. Botando pro lado aqui. Ele vai mais rápido, no analógico. E você pode simplesmente, se você quiser, Stop. Dar um Stop. E no Play Game, você entra dentro do jogo. Você pode entrar em qualquer minuto no jogo. Pra jogar. Você vai simplesmente dentro da partida. Sem precisar começar uma outra partida. Você pode simular sempre. Sempre entrar na hora que você quiser. Então, ah, o jogo aqui tá acabando. Pra cá tá apertado. E eu quiser entrar no jogo. É só você clicar e entrar no jogo. Eu não vou entrar aqui. Porque senão vai atrasar pra caramba aqui a minha gravação. Mas é só você entrar e jogar a hora que você quiser. Certo? Você vê aqui como é que tá a Box Score. Você vê como é que tá os números dos jogadores. Como é que tá a partida. Quem tá marcando quem. Pode mudar a rotação. Pode fazer o que você quiser aqui durante a partida. Certo? Eu vou continuar a simulação. Só parei aqui pra mostrar pra vocês mesmo como é que funciona essa parte. Então o time venciou aí o Lakers. Dentro de casa. Entre 16 a 101. E eu vou simular aqui. Vou finalizar a temporada. Justamente. Pra vocês verem como é que funciona. Se você quiser ir pro jogo. É só você botar play game. E você vai pro jogo aqui. Esse é o time que a gente tem. Apertando aqui triângulo. Você muda o uniforme do time. Certo? Você pode mudar. Usar qualquer uniforme que o time tenha. Se você quiser criar um uniforme. Você pode também. Enfim. Você vai pro jogo. Então eu vou só finalizar a temporada aqui. E era exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. E daqui a pouco a gente volta. Certo? Então tá aí. Ao fim da temporada nós temos aqui os prêmios. De cada temporada. O melhor jogador. O novato. O defensor. Enfim. Isso aqui pode mudar de acordo com o seu jogo. De acordo com o que tá acontecendo durante a temporada. Certo? Aqui nós temos o time da NBA. O primeiro time. Só que a sua premiação. Eu vou passar rapidinho por isso aqui. É uma coisa que não tem muita importância pro nosso tutorial. Aqui chegamos aos playoffs. E você percebe que infelizmente. O que não é nenhuma surpresa. Nós não nos classificamos para os playoffs. Mas se eu dar uma olhada aqui. Por exemplo. Vamos ver como é que ficou o draft. Por exemplo. O Thunder tem que ter a primeira pick. O Houston com a segunda. Da Brooklyn com a terceira. Tá vendo aí? Deixa eu ver o meu time aqui. O Sacramento com a décima terceira escolha do draft. Até o momento. Certo? E estatísticas da temporada. Você pode ver. Líderes de cada time. Estatísticas dos jogadores. O Deron Fox fez 20 pontos por jogo. Enfim. Buddy Hilde. Você pode ver o que você quiser. Durante a temporada. E também ao fim dela. Então deixa eu simular aqui. Os playoffs. Vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que vai ser campeão. Para a gente ir para o offseason. E ver sobre os contratos. Certo? E as trocas. E as contratações. E tudo. Olha aí. Então. Lakers campeão. Lebron James. MVP das finais. Ele é viciado. Né cara? Ele é viciadinho. Certo? Então vamos avançar aqui. Atlanta foi para a final. Né cara? O Celtics perdeu na semifinal. Meu Deus. Lakers meteu 4x0 no Clips ali também. Enfim. Então tá. Chegamos a offseason. Né cara? Agora vai ficar um pouco mais longo também. Mas você pode ir pulando aí. De acordo com o que você queira ver. Durante aqui. O nosso tutorial. Certo? Bom. A primeira opção aqui. Nós temos. Os jogadores que estão se aposentando. Né. Então você pode entrar e ver. Quais jogadores estão se aposentando. E tem. Inclusive o Nenê aqui. O brasileiro. De Alex Mitchell. Varejão também brasileiro. Muitos jogadores se aposentando. E você aperta o start pra ir avançando. Certo? Aqui. Os treinadores. Ou assistentes que estão se aposentando. O Popovic aí. Grande. O Popovic. Se aposentou. Aqui os jogadores que estão indo para o Hall da Fama. Lebron James. Indo para o Hall da Fama. Lebron se aposentou e não vi? Não né? Não se aposentou não. Bom. Aqui. Camisas que estão sendo aposentadas. Lebron James. No Miami. No Cleveland. Claro. Lebron James tá se aposentando. Velho. Aqui. Aqui é muito importante cara. Presta atenção. Aqui. É mudanças que podem ter na liga né. Então ó. Tem muita coisa aqui que pode mudar. E pode impactar o seu jogo. Pode mudar sei lá. Número de trocas. Ou pode entrar aqui. Que vai entrar mais um time. Mudanças na loteria. Ou sei lá. Posse de bola vai baixar de 24 segundos pra 20. Enfim. Substituições. Então você precisa entrar aqui e votar a favor ou contra de mudanças no jogo. Certo? Então preste atenção aí. Pra você acabar não tendo mudança no seu jogo. E você não saber porque aconteceu isso. Certo? Aqui ó. Você pode mudar. Você pode adicionar um time. Se você quiser. Ou mudar o time de coisa. Mas como eu tô controlando só o sacramento. Eu não consigo fazer isso. Aqui pra você. Calma. Aqui a loteria do draft. A gente viu como é que tava o draft ali. Olha aí ó. A loteria do draft é do primeiro ao décimo quarto time. Lembrando. Vai lá na Basquete TV. E vê como funciona o draft. Pra você saber o que é loteria. O que não é. O que é isso aqui. Enfim. Não vou ficar explicando em detalhes. Porque já tem vídeo só pra isso. Na Basquete TV. Mas aqui a loteria do draft. Eles vão fazer um sorteio. Pra ver quem vai ficar com as três primeiras escolhas. Então eles vão sortear. A primeira, a segunda e a terceira escolha. Entre os 14 times da loteria. Então. O New York Knicks tem 1% de chance de pegar. Uma das três primeiras picks. E os três primeiros tem o mesmo número de chance. Com 14%. Isso varia do primeiro ao décimo quarto. Então. Vamos fazer aqui a loteria. Ó. O Thunder ficou com a primeira escolha. O Wizards com a segunda. O Thunder. De novo. Via Houston com a terceira. Meu Deus. O Thunder deu muita sorte. O Thunder pode pegar o LeBron James. E o Carmelo Anthony. Ou o Wade. Tá ligado? Nessa classe do draft que a gente botou. Bizarro, né? Nossa. Muita sorte. Enfim. Vamos lá. Aqui é pra você assinar com treinadores. Tá? Você pode assinar com treinadores. Assistentes. Isso aqui é muito importante. Tá? Eu vou avançando aqui. Eu vou deixar até pra pegar automático. Mas você olha cada um. As forças do treinador. Ofensivo. O potencial. Ver cada um pra você montar a sua staff direitinho. Certo? Vamos avançar aqui. Os dias. E nós chegamos aqui no scouting dos jogadores. Scouting é oleiro, né, cara? Você simplesmente treinar os jogadores que vão vir do draft. E como eu falei, essa aqui é a classe do LeBron James, né? Então, LeBron... A classe de 2003. LeBron, Carmelo, Wade, Bosch. Né, cara? Essa classe aqui dizem que é uma das melhores classes de todos os tempos aí da NBA. Justamente porque tem LeBron James. Tem vários jogadores aí lendários nessa classe. Então, você pode simplesmente pedir. Você pode adicionar o seu draft board, né? Você pode adicionar as suas preferências pra você pegar depois. Enfim. Você pode mudar a classe do draft aqui se você quiser. Ah, eu botei essa classe aqui, mas eu, pô, mano, me arrependi. Você vem aqui, dá load. Vem aqui e bota uma classe de 2021, por exemplo. Vai entrar os moleques de 2021 ao invés da SCS de 2003. Você pode mudar na hora que você quiser. Então, a classe do draft aí certinha, ok? Cade Cunningham, Kuminga, Jalen Suggs, Jalen Green. Enfim, a classe que vocês já conhecem da NBA e vocês gostam, né? Então, você pode mudar isso. Scott Barney, Jalen Green, David Mitchell, Ken Johnson. Você pode mudar a classe na hora que você quiser, certo? Eu vou botar só a classe do LeBron James, porque, porra, tava engraçado pra caralho, né? A classe do LeBron James. Então, deixa eu voltar com a classe aqui histórica de 2003, que é a classe do LeBron James. Vamos deixar ela e você pode mudar a classe do draft na hora que você quiser, certo? Então, vamos avançar aqui. Draft Combiner, pra você treinar, né? Pra você dar uma olhada nos jogadores aí, pra você ver quem é o mais rápido, mais lento, quem pula mais, quem arremessa mais. Quem é, enfim, quem é que vai se sair melhor nos treinos com você, certo? Você vê isso com calma. Tô avançando aqui porque é muita informação. Aqui os treinos, ó. Eu quero treinar o LeBron, o Carmelo, o Wade e o Bosh. Eu sei que eu não vou ter escolhas pra pegar nenhum desses jogadores, mas eu quero treinar só eles. Beleza? E aqui o draft, né? E aqui a gente vai pro draft e você pode ver escolha por escolha aí do draft, ó. Qual a primeira pick do draft? LeBron James para o Caol Atlântano. Olha que loucura, hein? LeBron James, ó. Essa é a classe de 2003, você pode botar a classe do Jordan. Você pode botar qualquer classe da NBA de qualquer ano. Ou você pode baixar uma classe, como a gente viu ali, de um time, classe futura, de 2021, 2022. E aí não é a 2K que faz, é a galera da comunidade, ó. O Wade foi para o Wizards. Que maneiro, né? Vamos ver só quem o OKC vai pegar. Vamos ver só as cinco primeiras escolhas. Vamos ver. Vamos ver. Carmelo Anthony. Então, LeBron James e Carmelo Anthony em Oklahoma. Que maneiro, né, mano? Muito inusitado. Aí você pode botar a classe se você quiser, cara. Isso é bem legal, inclusive. Olha aí. Steve Thompson não pegou o Bosch, hein? Pegou o Steve Thompson, o Detroit, né? Vamos ver só por onde o Bosch vai. Deve sair agora pro... Vamos ver. Terrence McKnight. O Bosch não saiu. O Bosch caiu no draft. Bosch caindo no draft. Interessante. Não saiu ainda o Bosch, velho. Terminado aqui o draft. Deixa eu só ver pra onde o Bosch foi. O Bosch foi pro Cavaliers. Olha aí, ó. Olha pra onde foi, então, o Bosch. Então, ficou assim o draft, certo? Vamos avançando. Aqui é pra você assinar. Peguei o Canon, mano. Meu Deus do céu. Vamos só avançando aqui, ó. Aqui os jogadores tinham option, né? No caso, e eu já expliquei, né? A diferença de team option e play option, eu falei no vídeo já, se você não viu. Volta lá no 2K Card dos jogadores e eu explico sobre isso. Mas, basicamente, é. Play option, o jogador tem a escolha de ficar ou não no seu time. E team option, você escolhe se o jogador vai ou não ficar no time. Por exemplo, eu não vou ficar com esse Justin James, mas o Bosch é, não sei se é assim, Bosch é, ele vai ficar, certo? E aqui você mostra exatamente dos outros times, né? O Kawhi tinha um player option, ele declinou. Ele não vai ficar no Clips, então ele vai pro mercado. Ó, o Julius Randall ficou, o Shai ficou, o Chris Paul ficou, enfim. Você vê de todos os jogadores. Aqui é pra você, é, colocar os jogadores que tá, pra você fazer uma oferta qualificatória, né? Pra você, é, fazer como se fosse uma extensão de contrato com os jogadores. É, mas eu não vou aceitar nenhum deles e é isso. Vambora. Vambora.